Olá, galera! Tudo bem? Estamos vivos! Estamos na briga! E vamos conseguir a classificação! Vitória 2! Mira só um! O leão tá vivo! Vitória chegou aos 26 pontos! Remo também tem 26 pontos! E Aparecidense também tem 26 pontos! Remo, Aparecidense e Vitória estão empatados no saldo de gol! O desempate é que o Remo marcou mais gol e Aparecidense, mas Remo, Aparecidense e Vitória estão empatados no saldo de gol! No próximo rodada, o Vitória fazendo 2x0 no Brasil de Pelotas, até o Remo marcando 1x0 e Aparecidense marcando 1x0, o Vitória se classifica, o Vitória só depende dele! O Vitória fez 1x0 no início, depois fez 2x0, um gol de Trelles e um gol de Rafinha, Rafinha que teve um gol anulado, era aparecido 3x1 Vitória! Agora, o Vitória no segundo tempo, caiu um pouco, o Vitória caiu um pouco no segundo tempo, e aí o Mirassol diminuiu, foi um balde de água fria! Mas na próxima rodada, o Remo vai pegar um adversário difícil, o Remo vai pegar o Botafogo de São Paulo, e o Botafogo de São Paulo vai querer vencer o Remo! E a Aparecidense vai pegar o Botafogo de São Paulo, e o Remo vai pegar o Botafogo de São Paulo, e o Remo vai perder para o Botafogo de São Paulo, o Vitória está vivo, o Vitória só depende dele! Gabriel Honório jogou bem, Rafael Honório jogou bem, Rafinha marcou seu sétimo gol, então todo mundo estava bem! Agora, ah, mas o Brasil de Pelotas vai vir para se defender, o Brasil de Pelotas também precisa vencer, então o Brasil de Pelotas vai vir para cima, então o Vitória tem tudo para ganhar do Brasil de Pelotas! É, Vitória chega a última rodada, vivo, e praticamente só dependendo dele! Claro, vai depender quantos gols o Remo marcar, e quantos gols o Brasil, ou o Brasil não, a Aparecidense marcar! Galera, se inscreva, deixa o like e fui!